Chegou e me notou, fingiu que eu não sou, nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e me notou, fingiu que eu não sou, nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Chegou e me notou, fingiu que eu não sou, nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Me esnobou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, Sil, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída